O meu nome é Thiago Moro e eu sou executivo de contas de mobilidade Telecom no Porto Alegre Airport. Sou casado e sou pai de uma menina e também gosto de ir almoçar na minha avó com a minha mãe, os finais de semana, estar em família é uma coisa que é muito importante, gosto de fazer churrasco para eles também, assisti o Grêmio. Eu iniciei na Frapora em 13 de agosto de 2018, então eu já estou há mais de quatro anos aqui. No dia que eu fui chamado pelo RH da empresa, eu estava justamente no hospital acompanhando o nascimento da minha filha. Como executivo de contas, eu já tive a oportunidade de trabalhar nas carteiras de retail, food and beverage, e agora por último na parte de mobilidade. E aí na mobilidade a gente é responsável pelos contratos dos estacionamentos, empresas de turismo, táxi, Uber, então tudo que passa aqui, todos os meios de transporte que passam aqui pelo aeroporto, fazem parte da nossa carteira. Quem me conhece sabe que eu gosto de vir para cá até quando eu não estou no horário comercial de trabalho, eu estou sempre olhando tudo que acontece aqui na volta, sempre pensando que a gente tem que atender aquele usuário que nunca veio até o aeroporto, e ele vai ter que conseguir entrar e sair daqui da melhor forma possível sem se incomodar com alguma coisa ou acabar criando algum transtorno.